A Prefeitura de Horizonte está realizando o trabalho de pavimentação em diversas ruas dos bairros do município. Os trabalhos aqui na rua Honorato Silvestre tiveram início hoje pela manhã e a previsão de conclusão é segunda-feira, dia 25. As próximas ruas a serem contempladas serão... Renanço Raimundo, Rua Olho d'Água, Rua Pacatuba, Rua Mavel, Maria Alves, Orisvaldo Salviano, enfim, várias outras mais. Os moradores da rua Honorato Silvestre estão satisfeitos com a realização da pavimentação. Maravilhoso, vai ficar muito bom para a gente, né? Melhorar bastante. Eu estou adorando esse clima de mudança e de promessa cumprida, né? Que o prefeito disse que ia passar por aqui, eu não estou acreditando muito não, mas estou vendo, né? Está ótimo. E a senhora? Já estava na hora de fazer essa obra aqui, viu? Estava num momento bom mesmo agora. Uma obra que facilita a vida dos moradores. Inclusive da gente, a gente está botando um comérciozinho, né? Vai facilitar, ajudar muita gente, porque o coio das pessoas que vão passar, né? O colégio e tudo, a gente está aqui para ganhar uma graninha, né? Isso é bom demais. Estou gostando mesmo. Tchau.